O ministro Flávio Dino vai herdar um acervo de 341 ações que estavam sob a relatoria da ministra aposentada Rosa Weber. Entre os processos estão temas como indulto natalino e assédio judicial, como mostra a repórter Evne Araújo. Na lista de processos está a ação direta de inconstitucionalidade que discute a existência de assédio judicial contra um jornalista que teve processos contra ele distribuídos para diferentes tribunais do país. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Brage, pede que nas ações relacionadas ao exercício da liberdade de expressão e de imprensa, o foro competente seja o domicílio do réu. Outro pedido é que os processos relacionados sejam julgados em conjunto. No acervo herdado pelo ministro Flávio Dino, também estão processos contra a atuação de autoridades públicas durante a pandemia da Covid-19. Um deles é o pedido para investigar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros agentes públicos por incitarem comportamentos inadequados no combate ao coronavírus. O ministro também vai assumir a relatoria do recurso, com repercussão geral reconhecida, sobre a validade do indulto natalino concedido por Bolsonaro a condenados por crimes com pena máxima de cinco anos de prisão. No caso, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios questiona a decisão da justiça local que, com base em um decreto presidencial de 2022, manteve o perdão a um homem condenado a quatro anos e quatro meses de prisão. Segundo o tribunal, tanto a escolha dos critérios para o indulto quanto a própria concessão dele são atos de competência do presidente da República. Flávio Dino vai ser relator ainda da argüição de descumprimento de preceito fundamental, protocolada pelo Partido Liberal, que pede que a punição para abortos provocados por terceiros seja equiparada à do crime de homicídio qualificado. No entanto, Dino não vai votar na ação sobre a interrupção voluntária da gravidez, já que Rosa Weber, então relatora da ação, votou na sessão virtual do julgamento antes de se aposentar.